Música Pela vinda criatura, dormida, molequeira de mulher Pela subida, mureira, velha, molequeira de mulher Pela subida, mureira, peleira de rua Voltar-se pra essa saudade Pela subida, mureira, peleira de mar Voltar-se pra essa saudade Pela subida, mureira de penteira Baird is high, this is all Relax And brother, who's supposed to burn Baird is high, this is all Oh, 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 oh Ela me deu o seu amor Do dia de 16 de mar A chamada de terra Procurei Meu amor a minha E na beira-mar O trato se faz na zona E na companheira Na beira-mar O trato se faz na zona Toda vida criatura Bonita Vem na beira-mar Boa, boa Pela vida do seu rosto de velha Vem na beira-mar Vem na beira-mar O trato se faz na zona E na companheira Vem na beira-mar O trato se faz na zona Pela sua carrileira Vem na beira-mar Pelo raios desse sol E o raios do seu povo Pela sua carrileira Vem na beira-mar O trato se faz na zona Apenas a companheira E na beira-mar O trato se faz na zona Apenas a companheira E na beira-mar O trato se faz na zona 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 O trato se faz na zona